Música Saúde! Decreto número 008 de 18 de março de 2020 O prefeito do município de Carnaíba, estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições que lhes confere o direito através da lei orgânica municipal, considerando a necessidade de intensificar as medidas de enfrentamento ao coronavírus previstas pelo Decreto Municipal nº 007 de 17 de março de 2020, decreta Artigo 1º O decreto nº 007 de 17 de março de 2020 passa a vigorar com as seguintes alterações Artigo 2º Ficam suspensos no âmbito do município de Carnaíba eventos de qualquer natureza com público superior a 50 pessoas Artigo 2º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus. Resiste-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito José de Anchieta Gomes Patriota Governo Carnaíba Governo Carnaíba De todos nós Governo Carnaíba